Música Pessoal, muito bom dia. Aqui no seu canal Web TV Acontece. Vamos estar conferindo esse assalto lá na cidade, ali no município de Nossa Senhora dos Remédios, Piauí. Essa dupla está sendo procurada pela polícia aqui da região norte do estado do Piauí e que vem fazendo uma série de assaltos em todas as cidades vizinhas. Dessa vez foi segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 3 de junho, né? Antes de ontem, né? Segunda-feira, dia 3 de junho, ali na cidade de Nossa Senhora dos Remédios. Pode estar conferindo as imagens, hein? Esses dois aí, o moto operante deles, este aí, andam junto de moto. E um fica na moto aguardando e o outro entra no local e faz o assalto, né? Assalto, furto. Eles andam aí, ó. E a polícia já anda em calço, em calço desses meliantes, né? Então, inscreve no canal, deixa o like. Sempre você vai estar conferindo aqui as novidades da região norte do estado do Piauí e do seu canal Web TV Acontece de Miguel Alves. Olha, eles saíram, né? Saíram os dois aí, ó. Valeu, inscreve no canal, deixa o like e valeu.